A campanha Janeiro Branco está na sua sexta edição e tem como objetivo fazer a sociedade refletir sobre a importância da saúde mental. Ela nasceu em Uberlândia, Minas Gerais, com um psicólogo chamado Leonardo Abraão, que inclusive esse ano vem ao Piauí, não necessariamente a PIX, mas vai vir ao Piauí. Ele esteve ano passado aqui, eu tive o prazer de conhecê-lo, inclusive. Então, ele que pensou nessa ideia e a classe profissional dos psicólogos aderiu e depois outros profissionais, porque saúde mental interessa a todo mundo. Eu sou suspeita para falar, mas para mim a saúde que interessa é a saúde da mente. Então, ele idealizou essa campanha para as pessoas conversarem mais, para esse assunto ser desmistificado, para que as pessoas possam trabalhar elas próprias, as suas querelas, as suas mazelas e compreenderem que saúde mental está ao alcance de todo mundo e que cada pessoa tenha uma responsabilidade nisso. Os psicólogos, os psiquiatras são profissionais que estão à disposição da população para tratarem dessas questões, mas eles servem prioritariamente para ensinar para as pessoas que cada um precisa se tornar seu próprio psicólogo, seu próprio psiquiatra. Cuidar da mente é indispensável para a saúde do ser humano e deve começar desde a infância, como explica a psicóloga. Alguns pais são muito resistentes, né? E, ah, psicóloga, nada, está precisando é de taca, está precisando é de rédeas. É claro que a gente defende que as crianças precisam de limites, sim. Quando os pais não impõem limites dentro de casa, a rua vai impor, de qualquer forma e de qualquer jeito. Mas as crianças adoecem também. Às vezes, o comportamento agressivo, por trás de um comportamento agressivo de uma criança, tem um processo depressivo. A depressão é democrática, ela não escolhe cor, raça, religião. Todos nós estamos sujeitos, inclusive as crianças, né? E, assim, na minha avaliação, eu acho que hoje tem uma compreensão maior. Os pais já buscam um profissional para dizer graça, estou meio perdido, não sei bem o que, como fazer, como encaminhar. E é conversando que a gente se entende, porque nós, nenhum de nós, psicólogos, todos os psicólogos que estão me ouvindo agora, eles sabem disso. Nós não vamos dizer a nenhum pai, a nenhuma mãe, a forma deles educarem seus filhos, cada um tem. Eu sei que os pais amam os filhos e querem o melhor para esses filhos, né? Mas tem um momento que ele fica perdido. E a psicologia, a consciência do comportamento humano, entra nesse momento. Psicólogos como Graça Moura estão se mobilizando para levar mensagens e orientações sobre o tema. Os psicólogos, os psiquiatras são profissionais que estão à disposição da população para tratarem dessas questões, mas eles servem prioritariamente para ensinar para as pessoas que cada um precisa se tornar seu próprio psicólogo, seu próprio psiquiatra, né? Porque você não vai viver com psicólogo e o psiquiatra atiracol. E para orientar ainda mais o público, a campanha Janeiro Branco contará com um evento organizado pelos profissionais da saúde de Picos. Essa é a terceira edição do Ciranda Espaço de Cultura e Lazer. Quem vai fazer a abertura, a acolhida, é um cantor que tem um repertório maravilhoso, porque assim como o Sorriso, a boa música também tem efeitos terapêuticos no nosso organismo. Ele vai cantar um repertório da melhor qualidade fazendo a recepção das pessoas. é Raílson Brenner. Ele é de Valença e está morando agora em Picos, né? Com a esposa e a família e canta MPB da melhor qualidade. Eu vou fazer em seguida uma pequena acolhida. É possível que uma psicóloga faça uma oração. E sobe no palco o doutor Maurício Souza, psiquiatra da melhor qualidade, que vai fazer uma palestra maravilhosa com o tema Saúde Mental e a Busca da Felicidade.